Música Você sabia que muitas mulheres sofrem com a gigantomastia? Essa é uma condição caracterizada por um aumento excessivo das mamas e que pode provocar danos físicos e psicológicos às pacientes. Não existem dados específicos, mas milhares de mulheres convivem com dores nas costas, têm dificuldade de realizar atividades físicas, não encontram roupas que lhes sejam adequadas e sofrem com os danos relacionados à gigantomastia. O certo é que essa condição pode ser resolvida com uma cirurgia redutora que pode ser feita tanto pelo SUS quanto pelo convênio, desde que sejam cumpridos alguns requisitos. A polêmica é grande em torno da questão e projetos de leis buscam garantir esse atendimento tanto na rede pública quanto nas clínicas particulares. É sobre isso que vamos conversar no Alerje Saúde de hoje com o cirurgião plástico Matheus Erdi, que é vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com o mastologista do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, Marcelo Antonini, e com o ginecologista e presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Walter Palles. Sejam muito bem-vindos ao Alerje Saúde. Para a gente começar, doutor Matheus, eu queria que você explicasse para a gente o que é de fato a gigantomastia. Bom, a gigantomastia, como você mesmo disse, é um crescimento excessivo das mamas e como esse crescimento acaba dando numa fase muito precoce da vida, quando a mulher começa a se desenvolver, ela vem acarretada de todos esses aspectos psicológicos que são impactantes para a mulher, principalmente a mama que carrega toda a questão da própria feminilidade. Então, numa fase de transição importante, saindo da infância, adolescência, uma mama muito grande, aonde chama a atenção dos coleguinhas, com um desenvolvimento corporal bem diferente daqueles colegas ali, acaba trazendo problemas psicológicos para as meninas que acabam sofrendo disso. Além da própria questão física, ela literalmente carrega um peso a mais, causando problemas posturais associados aos problemas psicológicos, acabam diminuindo, tirando essa paciente de um convívio social saudável e criando problemas para o desenvolvimento dela mesmo. Doutor Marcelo, você pode falar para a gente, assim, a partir de qual momento uma mama é considerada gigante aí no gigantismo, existe alguma medida, algum parâmetro que deva considerar nesse caso? É, em relação à gigantomastia, não existe uma definição propriamente dita do tamanho dessa mama que vai correlacionar ela com a definição de gigantomastia. Tem lugares que falam mais ou menos um quilo e meio de mama como uma gigantomastia, mas sempre você vai correlacionar o tamanho, o volume dessa mama com o porte físico da paciente, né? Nós temos uma condição que é a hipertrofia mamária juvenil, que é mais ou menos o que o Matheus falou, que é aquela que já na adolescência a mama começa a ficar, a aumentar por uma hipersensibilidade local ao estrogênio, aos hormônios. Mas nós temos a condição da gigantomastia que ela acaba evoluindo ao longo da vida da mulher por diversos fatores, fatores esses locais da própria mama ou pela própria obesidade. Agora, doutor Walter, se você puder falar para a gente, qual seria o médico mais recomendado, seria o ginecologista para orientar essa mulher, essa menina aí, que talvez ela tenha essa gigantomastia e que possa aí fazer um procedimento cirúrgico para reduzir talvez alguns danos que venham a ser causados? A gigantomastia, na verdade, ela tem vários caminhos, né? Tem aquela que procura pelo lado estético e aí a demanda inicial é o cirurgião plástico, mas tem aquelas que demandam por dor, por alguma lesão na própria mama, por trauma ali do local e aí normalmente procuram o ginecologista. A solução final é a solução cirúrgica, não tenha dúvida. E aí ambos, mastologista ou cirurgião plástico, estão habilitados a realizar o procedimento. Então, depende muito do caminho inicial, da queixa inicial dessa paciente, ela vai se socorrer daquele médico que no momento ela entende como o mais importante para ela. Se o lado estético, ela vai ao cirurgião plástico. Se o lado físico, ela normalmente vai ao mastologista. É, doutor Matheus, nesse sentido aí que o doutor Walter já estava falando, Existem sintomas? Como é que a mulher, né? A menina, no caso, ela pode aí identificar que possa estar surgindo sintomas, que vai lhe causar aí algum dano à saúde por conta do tamanho aí das mamas? É, como o doutor Walter falou, assim, os caminhos, eles acabam mostrando muito a prioridade daquele paciente. Mas como a gente tem o costume aqui no Brasil do acompanhamento preventivo mais intenso, é muito comum. O primeiro a começar a investigar aquela paciente é através da ginecologia, mas algumas acabam vindo direto aos nossos consultórios da cirurgia aplástica, buscando uma solução para isso. E o que a gente mais encontra é exatamente uma desproporcionalidade ao perfil físico daquele corporal daquela paciente com o tamanho da mama. E as queixas de dor nas costas, o sutiã que fica muito marcado, causando aquele vinco na altura do ombro, precisar de sutiãs, às vezes, muito grandes para dar sustentação, e isso traz a dificuldade, porque as mais jovens querem usar roupas, às vezes, um pouco mais decotadas, etc. E esses sutiãs trazem também o problema das vestes, as próprias roupas também, o decote não ficar tão valorizado, ou precisar de roupas mais largas para tentar disfarçar esse aspecto de uma mama grande. Então, são vários problemas que acabam trazendo ou para o cirurgião plástico, ou para o próprio gineco. E, às vezes, existe sempre a preocupação de estar ocorrendo algum descontrole hormonal, principalmente no início da fase da vida dela, e aí, normalmente, esse caminho vindo pelo ginecologista. Ou quando os desconfortos físicos e estéticos são maiores, aí elas já acabam procurando direto ao cirurgião plástico. Doutor Marcelo, quais são as possíveis causas da gigantomastia? Acho que o fator genético talvez conte muito, mas acredito que não seja só a genética. Quais são as possíveis causas, assim, para se chegar a esse volume excessivo das mamas? Então, quando a gente for pensar numa gigantomastia propriamente dita, aquela que já começa desde a adolescência, tem a parte genética e o tecido mamário dessa paciente tem uma ação, uma reação mais sensível ao estímulo do estrogênio, estrogênio hormônio feminino. Então, essa mama começa a se desenvolver mais porque a mama tem uma ação estrogênica mais importante nessa mama e ela começa a se desenvolver mais. Mas também nós temos as causas de obesidade. Não podemos esquecer que a obesidade tem crescido cada vez mais e, na mulher, existe um aumento do volume mamário pela obesidade. No caso da gigantomastia, o tratamento, como o Matheus falou e o Dr. Walter também falou, é cirúrgico. Não adianta eu dar nenhum bloqueio hormonal que essa mama não vai parar de crescer e, sim, na verdade, é um tratamento cirúrgico. Quando que é o nosso limite? Quando que a gente vai falar que é uma mama grande para uma gigantomastia? É difícil desse nicho, desse limite, né? Muitas vezes aquela paciente que quer um resultado estético e já considera que tem uma mama um pouco maior, ela vai procurar o cirurgião plástico. Mas quando essa mama é extremamente volumosa e ela acredita que isso seja uma patologia, uma doença, ela vem procurar o gineco ou o masto. No caso dos estritamente estéticos, ela vai procurar, com certeza, primeiro o cirurgião plástico. A gigantomastia leva alguns problemas para essa paciente do ponto de vista funcional. O próprio Sutiã, como o Walter falou, mas essas pacientes acabam tendo mais quadros de micose no suco da mama e naquelas mamas extremamente volumosas, a vascularização superficial pode ser prejudicada e começar a fazer úlcera de pressão no suco, começa a ter um aumento dos quadros de abscesso. Tudo isso aí ela vai levar a procurar o gineco ou o masto. Eu ia te perguntar isso também, doutor Marcelo, quais são as doenças que podem ser derivadas da gigantomastia? Doenças, complicações locais, então essas que eu acabei falando. Úlceras de pressão no suco da mama, quadros pela umidade, de micose, abscessos recorrentes. Aí vem todas as questões secundárias à gigantomastia, né? Problemas de colunas, problema do Sutiã que fica marcando aquele vinco aqui, problema da cervical que o peso acaba levando e pode levar a alterações da coluna cervical e da coluna torácica. Pois é, por conta desses danos na coluna, é interessante também que a mulher vá a um ortopedista e tem esse acompanhamento também, antes de fazer o procedimento cirúrgico, enfim. Aí vai entrar na questão do tratamento, né? Pra gente poder conquistar o tratamento dessas pacientes na saúde suplementar é um pouco complicado. Não sei se vocês vão acabar discutindo um pouco sobre isso, mas ela vai ter que ter um trajeto a percorrer, seja com um mastologista, com cirurgião plástico, com gineco e com um ortopedista, provando que todas as alterações funcionais que ela tenha de coluna seja exclusivamente pela gigantomastia para conseguir a cobertura na saúde suplementar. Doutor Walter, quando que se deve indicar aí a cirurgia redutora, né? Pras meninas, pras mulheres e a quem de fato ela deve ser recomendada? Tem dúvida que há casos extremos que a gente não tem dúvida, né? Volumes muito amplos. Mas a gente precisa estar muito atento porque tem uma linha tênue entre o que é o volume aumentado e o que é a queixa da paciente. O médico, ele se utiliza desse conjunto, né? Da sua história, do seu exame físico, para se chegar a um diagnóstico. Então, um paciente que chega com queixas objetivas, dor na coluna, incapacidade funcional, dor nos membros superiores, dificuldade de movimentação, enfim. Mas que o volume não necessariamente seja aquele volume exagerado, o médico fica sempre nesse limite de valorizar exatamente a queixa da paciente, que para nós tem importância, mas encontra às vezes algumas barreiras de forma mais, que são analisadas de formas mais objetivas, que não enquadram aquele caso especificamente na gigantomastia. E aí o Marcelo falou muito bem, isso acaba virando um caminho a ser percorrido, que vai pelo parecer do ortopedista, da fisioterapia, da ressonância para poder apurar alguma alteração anatômica da coluna, enfim. Então, tem casos que são muito simples, né? Olhou, identificou, indicou, mas tem aqueles casos que eu acredito ser a maioria que ficam muitas vezes nessa zona limítrofe, entre prover o benefício para o paciente, mas ter em contrapartida a contraindicação de um plano de saúde, ou mesmo até de uma unidade pública, por conta da demanda. Eu ainda vou entrar até nessa questão do plano de saúde, do acesso à cirurgia pela rede pública também, mas primeiro, doutor Matheus, eu queria que você falasse para a gente, se existe uma faixa etária mais recomendada para fazer a cirurgia plástica redutora? Não, o que a gente acaba levando em consideração é a total formação daquele paciente. Então, algumas vezes você consegue um paciente já desenvolvido ali no final da adolescência, início da fase adulta, ali por volta de 17, 18 anos, mas o ideal é essa maturação, né? E paciente estando bem de saúde, se ela vir a ter essas queixas numa fase mais avançada da vida, estando com a saúde bem, isso não teria também nenhuma limitação para essa redução da mama. Então, o que a gente acaba esperando é a formação completa, porque aquele tecido ainda vai continuar se desenvolvendo, mas a gente quer trazer essa melhor qualidade de vida para essa paciente. Então, normalmente ali, bem perto dos 18 anos, se ela já teve aquele tirão de crescimento, esse desenvolvimento mais intenso da mama é uma das fases que a gente tem muita procura e depois de uma fase mais avançada, onde a paciente já tem uma condição melhor por causa do trabalho, de poder se ausentar alguns dias para ter uma boa recuperação, muitas protelam para uma fase mais avançada, onde a estabilidade também permite ela ter uma recuperação melhor para resolver esse problema. Com relação aos jovens, você tem percebido um aumento no consultório, enfim, na demanda cirúrgica? Foi o tempo que muitos recorriam ao silicone, querendo aumentar o seio, hoje em dia a gente vê um movimento contrário a isso até, e uma aceitação maior dos nossos corpos também, dessa juventude que está chegando agora. Mas você tem percebido no seu consultório um aumento dessas jovens, da procura de jovens, no caso, pela redução das mamas? Esse público, ele sempre existiu e ele sempre vai existir ao mastologista, ao cirurgião plástico, porque ele, muitas vezes, como o colega disse, a queixa não é bem estética. É claro que existem nesse meio pacientes que são o que a gente chama ali no limite, que até o próprio médico se questiona se seria uma queixa somente estética, de uma queixa importante do peso daquela mama ou do processo psicológico, mas o paciente com uma gigantomastia importante, ele sempre vai existir, e o grande problema dele é sempre querer reduzir essa quantidade de tecido. E é meio contrassenso até uma pessoa que carregou o peso de uma mama volumosa, que atrapalhou psicologicamente ela durante bastante tempo, ela querer colocar uma prótese. Então é muito difícil, é claro que algumas acabam, principalmente essas que buscam mais a parte estética e a parte funcional, ela não está tão afetada, mas a paciente que tem caracterizado uma mama grande que dificulta ela no dia a dia, ela busca aliviar esse problema. Então a redução de mama, é claro que a forma da mama vai melhorar, a gente tem resultados muito bonitos de mamas sem a necessidade de usar prótese. E cada vez mais também, até as próprias pacientes da estética, hoje a gente tem um movimento também de diminuição de uso de corpo estranho, diminuição do uso de prótese. Mas essas pacientes, de novo, da gigantomastia, elas vão continuar sempre no consultório, então não existe uma oscilação grande desse público. O que existe muito é dos outros, da parte estética, sim. Doutor Marcelo, tem algum risco dessas adolescentes, dessas jovens, estar fazendo a cirurgia, talvez aí antes da hora, digamos, tem uma idade mais recomendada, já que ainda estão em desenvolvimento, essa mama ainda pode crescer, né? E aí mais pra frente é se tornar mãe, tem a questão do aleitamento também, né? E a mama voltar a crescer novamente, talvez seria mais indicado fazer mais adulta ou não? Não tem esse problema. Como o Matheus falou, a gente sempre aguarda pra qualquer intervenção estética, estética propriamente dita, ou estético funcional, no caso da gigantomastia, realizar após o desenvolvimento mamário completo, que é nessa faixa entre 16 a 18 anos. Com relação ao tratamento da gigantomastia cirúrgico e a implicações em amamentação futura. Então, toda vez que a gente faz alguma técnica de redução da mama, que é a mamoplastia, você acaba seccionando alguns ductos lactíferos, tá certo? E isso pode implicar numa redução do volume de aleitamento. Tem trabalhos que falam que essa redução é não significante e tem trabalhos que falam que essa redução é significante. Nos casos de pacientes com desejo de lactar e que consigam aguentar a gigantomastia até postergar, até a amamentação, seria o ideal. Mas, se a gigantomastia é tão importante assim na fase da vida jovem da mulher e isso incomoda a qualidade de vida dela, ela vai acabar fazendo independente da lactação. É, doutor Valter, então assim, teria diferença fazer a cirurgia antes ou depois da maternidade? Ou, na sua opinião, não a menina pode fazer enquanto jovem e depois, futuramente, também vir a ser mãe e não ter nenhum problema em relação a isso? Ou, se a mama voltar a crescer também, ela pode refazer a cirurgia? Tem essa indicação também? Eu corroboro a mesma opinião do Marcelo, né? Primeiro, aguardar esse momento de maturação. Segundo, é fato que os procedimentos sobre a mama podem implicar em dificuldades no período da amamentação, sem dúvida, mesmo em procedimentos até não tão extensos, como é a gigantomastia, por conta, realmente, dessa solução de continuidade que se cria entre os alvéolos e ductos ali na própria inserção da arelma. Então, assim, para quem aí pesar na balança, né? O que ela, aquele incômodo que ela tem em relação à gigantomastia, permite a ela esperar um momento mais adiante, gestar, amamentar e operar, ou não, ou é uma situação incapacitante que aquilo leva à queda de qualidade de vida e aí o evento gestação e amamentação passa a ser secundário em relação à queixa principal dela naquele momento. Então, é uma avaliação individual que Matheus, como cirurgião plástica, Marcelo, eu, como ginecologista, a gente sempre tem que estar avaliando, discutindo com o paciente, que, em última instância, é quem vai decidir com as informações que a gente vai estar fornecendo pelo melhor momento dela se submeter ao procedimento. E colocando na balança ali os prós e contras junto com os profissionais de saúde, né? Para que o paciente possa ir, né? A paciente possa tomar a decisão de fazer ou não a cirurgia naquele momento, né, doutor Walter? E doutor Marcelo, se puder falar para a gente, assim, a cirurgia, né, a redução de mama, ela afeta a sensibilidade dos seios também? Então, na técnica cirúrgica da mamoplastia, acho que o Matheus pode explicar um pouquinho melhor para os telespectadores, você faz uma incisão no qual você tem uma decorticação, que tira uma parte de pele e algumas pacientes evoluem com uma perda de sensibilidade tátil da pele em volta da arela e da arela. Tem pacientes que essa sensibilidade volta ao longo do tempo, mas existe essa possibilidade de perda de sensibilidade entre outras complicações da gigantomastia, né? Da cirurgia da gigantomastia, como necrose da mamilo, acho que o Matheus pode até falar um pouquinho mais sobre essa parte. É, doutor Matheus, se puder explicar para a gente, então, mais, assim, tecnicamente, né, por que a causa pode causar essa falta de sensibilidade aí nos seios e essas outras condições aí também, complicações que o doutor Marcelo já adiantou. Não, perfeito. A gente tem que entender que a gente vai estar reduzindo o tecido. Numa mama muito grande, é normal a posição da arela também estar muito baixa em relação ao tórax e a posição da nova mama que a gente vai formar ali. Então, quanto maior essa distância, maior a chance de quando a gente fizer a ascensão do pico do peito, alguns vasos, eles podem se dobrar, o que aumenta, como o doutor Marcelo falou, o risco de ter sofrimento vascular e aí ter algumas alterações, tanto de cicatriz ou às vezes até a necrose. Quando a gente precisa fazer grandes reduções, muito volumosas, e o mamilo, ele é muito baixo, também algumas vezes, algumas técnicas já preconizam o enxerto. É claro que pacientes muito jovens, a tentativa de se manter esse complexo arelo-papilar, o bico do peito, para uma amamentação futura, ele é o mais importante. Então, por isso, também tem que ser muito pesado a questão de quando essa paciente vai operar, os planos futuros dela de uma possível gestação, etc., para que isso seja juntado à decisão de se já estar no momento de operar ou não. E, além disso, também essa ascensão maior, essa subida maior desse bico do peito também faz com que pequenos nervos que dão a sensibilidade desse tecido possam também ou ser lesados nessa ascensão ou até mesmo a própria dobra sob ele trazer uma disfunção. Como o doutor Marcelo disse, a maior parte das vezes a sensibilidade acaba retornando. Dependendo da redução, reduções maiores, por volta de 30%, 40% das pacientes vão ter alguma alteração de sensibilidade que pode ser definitiva. mas, a grande maioria, as reduções não tão grandes, o percentual já é bem menor. Então, vai depender muito do grau de hipertrofia, do grau, do tamanho, do volume dessa mama que precisa ser reduzido. E aí, é claro, quanto mais tecido a gente reduz, a gente tira mais nutrição sanguínea daquele tecido e a gente também pode lesar os pequenos nervos que dão a sensibilidade nessa área, trazendo tanto repercussões vasculares quanto repercussões de sensibilidade. Então, é muito variável até porque uma mama com uma redução não é exatamente igual a outra. Mas, ela existe e isso é outra coisa também que a gente sempre discute com o paciente no planejamento da cirurgia de redução. Agora, doutor Matheus, tem todas essas recomendações para quem pode fazer a cirurgia, no caso, né? Agora, quais são as contraindicações? Qual paciente, para qual paciente não é recomendado fazer a cirurgia redutora? Bom, o bom da cirurgia plástica e da cirurgia de hipertrofia é que, na verdade, o desconforto é mais físico, algumas vezes, claro, psicológico, mas ele não tem a extrema necessidade de ser operado num regime de urgência. O ideal é que essa paciente esteja extremamente preparada com uma saúde. Um dia, os seus exames pré-operatórios estarem excelentes, porque é uma cirurgia onde a gente vai retirar uma quantidade de tecido e isso vai trazer repercussões tanto inflamatórias para aquele organismo, aumentar o metabolismo, necessidades de tempo de recuperação também, é importante um pós-operatório ser feito de forma adequada para uma melhor cicatrização também, a gente vai almejar o resultado estético, além da diminuição física daquela mama. Então, a paciente, ela tem que estar no seu melhor momento de saúde para que essa cirurgia tenha a sua melhor possibilidade de que se corra tudo bem. E, é claro, aquelas recomendações de sempre é que o local que a paciente vai escolher para o seu procedimento tenha, seja em regime hospitalar, onde ela tenha acesso a uma unidade de terapia intensiva, a outros profissionais numa eventualidade de uma complicação para que também tenha o seu pronto atendimento. É claro que a gente vai estar operando um paciente saudável, mas é um procedimento cirúrgico e esse procedimento cirúrgico, ele corre em alguns riscos, a gente tenta minimizar com uma boa avaliação pré-operatória, mas estar em local adequado e eventuais complicações serem abordadas muito rapidamente acabam também trazendo uma segurança muito maior ao procedimento. Tá certo. Eu vou precisar interromper esse bate-papo por um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí não. Estamos de volta com o segundo bloco do Alerje Saúde de hoje, falando sobre gigantomastia com o cirurgião plástico Matheus Herdi, com o mastologista Marcelo Antonini e com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Walter Palles. É, doutor Matheus, a gente estava falando agora há pouco sobre os riscos também aí da cirurgia redutora. Queria que você falasse agora também um pouco sobre os benefícios. Quais são os destaques que você daria aí para as pacientes com gigantomastia especificamente em fazer a cirurgia redutora que é de fato a solução para o problema? Bom, o grande benefício é a paciente literalmente tirar o peso das suas costas. A grande limitação física que ela carrega durante muito tempo acaba sendo a principal procura dessas pacientes. Então, a paciente já ter uma mama de aspecto também mais perto do que a gente acaba chamando de normalidade, de um tamanho compatível com aquele biotipo da paciente. Então, é outro benefício que acaba trazendo liberdade para certos tipos de roupa, para ela usar, que são as grandes queixas também, praticar exercícios de forma mais consistente, porque uma mama grande acaba também atrapalhando tanto a parte postural, mas também a questão da prática de exercícios, melhorando a sua saúde e trazendo repercussões para o resto da vida dessa paciente. Doutor Marcelo, tem diferença da cirurgia de redução de mamas, essa hipertrofia mamária? Para quem tem a gigantomastia e das outras cirurgias de redução de mama, tem alguma diferença se você puder falar um pouquinho a respeito disso? Quando a gente fala em gigantomastia, nós estamos falando em mamas extremamente volumosas, então essas são aquelas que a gente vai ter que reposicionar o mamílio e fazer muitos deslocamentos do mamílio. Então, são as cirurgias que o Matheus acabou comentando que acabam tendo maiores complicações do ponto de vista de necrose, alteração de pigmentação, alteração de cicatrização. Então, só que a gente tem que lembrar que muitas pacientes que acham que tem a gigantomastia, elas só têm mamas volumosas. Essas mamas são aquelas cirurgias que vão ser menores ou do ponto de vista são cirurgias menores que você vai fazer a redução dessa mama, que é a mamoplastia, e que tem menos chances de complicações. Mas, basicamente, as técnicas cirúrgicas são semelhantes. Então, aí tem várias técnicas e várias formas de cicatriz que podem ficar. a mais clássica, que é aquela que é a cicatriz em volta da areola como tem invertido, que é a mais comum que as mulheres acabam fazendo como técnica de redução de mama. Ainda nesse sentido, doutor Matheus, eu vou voltar com você para falar um pouquinho sobre a técnica utilizada na cirurgia. como que é feita essa cirurgia e qual a técnica mais recomendada? Como o Marcelo falou, é exatamente isso. A filosofia da gigantomastia para uma mama redutora, ela é praticamente a mesma. O que nós vamos mudar é a abordagem do tecido que a gente vai precisar de uma grande redução. A cirurgia mais comum, a cicatriz final mais comum, ela é em T invertido ou em âncora, que algumas pessoas também chamam, onde a gente tem em volta da areola, é normal a mama grande também ter areolas grandes, então também, além de poder posicionar essa areola numa mais alta, essa cicatriz ao redor também proporciona uma chance de diminuição dessa areola e a gente resseca, tira o tecido através dessa incisão em T, na qual a gente vai montar, retirar do tecido e montar o que a gente chama do cone mamário, a forma da mama que parece um cone. Então, para as grandes reduções, o T invertido acaba sendo mais fácil a gente acomodar melhor as cicatrizes e deixar elas com menos tensão e isso proporciona um resultado estético um pouco melhor. Em menores reduções, a gente pode variar um pouco essa cicatriz como opção a cicatriz em L, mas isso seria para menores reduções porque a acomodação da cicatriz acaba sendo mais difícil com uma grande redução sendo só em L. Então, o T, ele acaba. E aí, o que existe de variações são as formas que a gente monta essa mama abaixo da pele. e aí cada uma tem uma peculiaridade, umas que tentam preservar mais a questão da vascularização do próprio complexo arelo-papilar, do próprio bico do peito, como outras numa redução menor aonde a gente vai privilegiar mais a forma usando até parte da mama como se fosse uma autoprótese que vai dar um pouco mais de colo e um pouco mais de decote para esse resultado. Agora, e como que é a recuperação depois? Quais são os cuidados que essa mulher que fez a cirurgia de redução das mamas ela deve ter? O grande problema de grandes reduções é que a gente acaba tendo uma cicatriz às vezes com um pouco mais de tensão. Então, inicialmente a gente limita um pouco a movimentação dos braços dessas pacientes. Hoje a gente já tem uma movimentação um pouquinho mais liberada. Antigamente a gente mantinha a paciente quase 15 dias com os braços colados ao corpo mas hoje uma movimentação um pouquinho maior levantando 30 45 graus e movimentos mais suaves com os braços acabam permitindo muitas vezes a usar o computador usar o telefone já precocemente numa evolução da cicatriz mas a gente sempre pede o repouso nesses primeiros dias para deixar o pós-operatório um pouco mais confortável apesar de não ser uma das cirurgias não é uma cirurgia desconfortável o paciente ficando nesses primeiros dias de repouso ela tem uma sensibilidade bem aceitável quanto a dor e depois ela vai voltando normalmente em 30 dias aos exercícios físicos e o trabalho normalmente em torno de 15 dias essa paciente já pode ir voltando dependendo da evolução de como tiver a cicatriz e a própria sensibilidade dela a dor mas é uma evolução bem rápida para voltar às atividades normais do dia a dia geralmente é então 30 dias para que ela possa voltar à rotina normal dela com 15 ela já consegue 30 dias ela vai voltar aos exercícios mas trabalho se for um trabalho de escritório que não envolva nenhum esforço físico normalmente em torno de duas semanas essas pacientes já tem uma capacidade de retornar ao trabalho tá certo doutor Walter nesse pós-operatório também é importante que essa paciente retorne depois ao ginecologista também e faça aí um acompanhamento com esse médico é sem dúvida né qualquer intervenção na mama é rotina tanto prévia né porque você podendo ter a possibilidade de algum diagnóstico já no momento anterior à cirurgia é evidente que a cirurgia pode abarcar também a resolução dessa patologia e a sequência depois é a sequência mantida para todas as mulheres né ela vai manter aquela rotina de exames preventivos se tiver na faixa etária fazer a rotina de prevenção do câncer de mama ela não ela não se coloca à margem do grupo de mulheres que precisam ser vistas com a regularidade então ela entra dentro do mesmo protocolo que todas as mulheres do ponto de vista ginecológico em relação ao cirurgião plástica eles tem lá o follow up deles com os intervalos preconizados mas para nós ela volta para o padrão de sempre agora apesar da cirurgia muitas vezes ela ser essencial para a saúde da mulher como é que fica essa questão da aceitação dos planos de saúde para realizar essa cirurgia e também do SUS do poder público esse talvez seja um gargalo para as mulheres que desejam fazer a cirurgia como eu disse lá no início principalmente para aquelas que estão num limite já que Marcelo falou bem o ateus idem a gente não tem uma definição exata qual é o critério objetivo para definir gigantomastia por quê? porque ele tem uma relação se você tem uma paciente que tem uma estatura básica baixa uma área corporal pequena aquele volume de mama para aquela paciente é muito que se colocado numa paciente maior mais alta com uma área corporal maior talvez não seja então a gente não tem esse dado objetivo ele é um dado subjetivo e a gente se vale desses dados subjetivos que são as queixas e dor é uma queixa pessoal a gente não pode inferir qual é o grau de incapacidade que uma paciente sente dor na coluna porque tem uma mama volumosa se ele é verdadeiro se ele é intenso se ele é fraco então ficam nesses pontos e principalmente na rede da saúde suplementar existe uma dificuldade em que a paciente tem acesso ao procedimento principalmente nesses casos então elas são submetidas às vezes a uma junta médica que nem sempre avalia pessoalmente a paciente às vezes avalia exame então realmente é um caminho que para algum grupo desses mais limítrofes é difícil no SUS é mais tranquilo porque quem realmente procura o SUS tem ali os médicos do serviço essa análise é objetiva no grupo ali do próprio hospital então fica mais fácil a interação entre os colegas doutor Marcelo explica para a gente também um pouco como que é feita como que é feito esse encaminhamento da paciente que não pode pagar por particular e vai recorrer ao plano de saúde ou mesmo pelo SUS como é que é feito esse encaminhamento esse laudo já que como o doutor Walter também falou ali não existe uma classificação da gigantomastia ela não é uma doença ela não tem um CID ali então eu não sei se você precisa correlacioná-la a uma doença específica nesse laudo uma hipertrofia enfim como que é feito esse encaminhamento da paciente tanto para a rede pública quanto para o convênio como o doutor Walter falou acho que é extremamente importante a gente tentar definir gigantomastia é aquela mama extremamente volumosa com alterações psicológicas de coluna alterações físicas que leva a piora da qualidade física a qualidade de vida dessa paciente essa paciente realmente vai ter indicação cirúrgica porém o caminho que ela tem que percorrer para conseguir essa cirurgia pela saúde suplementar é um caminho longo porque na saúde suplementar é difícil de você provar e você delimitar o que é estético e o que é funcional o que é terapêutico que é uma doença então muitas vezes a paciente vem com uma queixa e a gente avalia essa paciente a gente observa que a queixa dela é estritamente estética e outras é funcional realmente então o caminho que ela vai ter que percorrer ela vai ter que provar porque para o convênio ele tem que entender que aquela paciente tem uma alteração ele tem que provar essa alteração então ela vai passar com o mastro que sou eu vai passar com o doutor Walter que é o ginecologista provavelmente para poder definir que aquela dor que ela tem da coluna seja estritamente responsável pelo volume da mama vai passar com o ortopedista eventualmente uma físio para poder dar uma definição sobre isso então ela vai ter que ter vários laudos vários relatórios médicos para poder dar entrada no convênio para que a saúde suplementar o convênio dela consiga fazer a cirurgia do ponto de vista não estético né então caracterizar como sendo uma doença é isso é um caminho longo que ela vai ter que percorrer e muitas vezes essas pacientes acabam tendo negativas mesmo tendo sendo uma patologia uma gigantomastia e ela acaba tendo que judicializar o tratamento dessa patologia que é bem diferente daquela paciente que acha que a mama dela é bonumosa e quer fazer uma cirurgia estética eu ia te perguntar isso quando for constatada mesmo que é uma patologia ela já percorreu todo esse caminho esse trâmite orientado pelo médico dela provou que é realmente uma patologia que está lhe causando danos mas teve a negativa do plano de saúde o último caso mesmo é ajuizar a questão é isso que normalmente acredito que é o que é feito aqui no Brasil fazer a judicialização ela vai ter que pegar todos os elementos contratar um advogado entrar com um processo para provar que aquilo não é estético e pedir uma liminar para o convênio autorizar a cirurgia do ponto de vista com a cobertura pela saúde suplementar ainda nesse sentido doutor Matheus o psicólogo ele também tem que entrar nesse trâmite para que a mulher possa provar que está aí tendo a saúde afetada precisa também de um laudo psicológico nesse sentido para que o plano de saúde aceite ou mesmo também para o atendimento pelo SUS é como a gente disse alguns aspectos psicossociais também podem ser extremamente afetados por este problema e juntando isso aos outros aos outros laudos ele só vai reforçar ainda mais normalmente só o laudo psicológico é que não reforçaria totalmente uma vez que o tamanho ele vai acabar também tendo que ser avaliado fisicamente e aí o laudo do mastologista do gineco o ortopedista o plano de saúde ele tem uma tendência a valorizar bastante esse laudo na consideração dos seus processos mas é claro que um laudo psicológico ele só vai corroborar sozinho talvez seja um laudo não tão forte para que a gente consiga essa autorização junto ao plano de saúde por exemplo agora hoje em dia existem projetos de lei a nível federal que visam justamente agilizar essa burocracia toda aqui no país qual a importância dessa maior agilidade para a realização da cirurgia seja pelo convênio seja pelas clínicas particulares o grande problema é que leva a paciente a ter ela vai acabar ainda tendo que percorrer isso mas a tendência é que se isso aprovado a judicialização ela diminua uma vez que facilite esse problema porque hoje o que leva muito a judicialização é que a paciente acaba tendo a negativa sem uma grande justificativa porque aquilo foi negado e se essa paciente sem ter passado por uma avaliação do próprio plano de saúde ter isso negado junto que ela tem vários profissionais então o ortopedista o mágico o próprio psicólogo corroborando com que aquele problema realmente afeta ela a saúde então a tentativa de facilitar esse percorrer desse caminho ele acaba sendo bem-vindo o que diminui a judicialização o que beneficia tanto a nossa parte médica mas também o próprio plano de saúde que acaba às vezes tendo uma demanda jurídica grande quando processos poderiam ser bem mais facilitados para a liberação dessas cirurgias doutor Walter alguns estados até já saíram à frente como o Minas Gerais por exemplo já autoriza essa cirurgia pelo SUS já agiliza essa cirurgia pelo SUS e você tinha falado anteriormente que pelo SUS é mais fácil de conseguir realizar essa cirurgia do que pelos convênios por que e como é que funciona esse trâmite assim na rede pública não é que pelo SUS seja mais fácil mas a partir do momento em que a paciente chega a uma unidade porque o problema do SUS é a chegada a uma unidade terciária ou secundária que opere enfim o problema do SUS costuma ser mais lá na unidade básica até que ela consiga esse encaminhamento para daí ela ser referenciada a um hospital que comporte esse tipo de procedimento mas aí uma vez tendo chegado a esse hospital a análise é feita internamente então são os próprios colegas ali o cirurgião plástico o mastologista a psicóloga o ortopedista dentro da própria unidade então essa decisão é uma decisão mais rápida é uma análise mais objetiva porque está dentro de uma estrutura hospitalar então isso facilita diferente da saúde suplementar que são opiniões de médicos distintos às vezes até em locais em cidades diferentes e que o convênio pega aquilo tudo e faz uma análise por uma única pessoa um auditor ali então o SUS nesse aspecto uma vez o paciente chegando na unidade a resposta é bem mais rápida doutor Marcelo nas possibilidades que a gente tem hoje assim qual que é a sua orientação para a mulher que precisa ir fazer a cirurgia e talvez não possa ir pela rede particular então se ela não tem vamos pegar a paciente que não tem direito a saúde suplementar então ela vai seguir o fluxo da sua cidade e aí cada estado cada município tem um fluxo de regulação dessas vagas mas normalmente todos os hospitais escola que tem serviço de cirurgia plástica com residência médica esses hospitais escola ela vai conseguir fazer essa mamoplastia até mesmo porque os residentes estão em treinamento e eles acabam fazendo cirurgias de gigantomastia e mamoplastia nesses casos naquelas pacientes da saúde suplementar ela vai percorrer esse trajeto vai passar o gineco vai passar com o masto vai passar com um ortopedista um laudo psicológico fisioterapeuta inclusive o cirurgião plástico também tem que dar o laudo dele mostrando que ela tem uma gigantomastia mais uma vez eu vou reforçar existe uma linha muito tênue entre o que é uma gigantomastia e o que é uma mama grande no qual o paciente quer resolver o problema estético dela e algumas vezes a paciente vem pra mim como masto ou pro doutor Walter como ginecologista querendo um laudo falando que ela tem uma gigantomastia e aí não é uma gigantomastia é uma mama volumosa e no qual ela quer um resultado estético mais adequado pro corpo dela isso a saúde suplementar não tem como garantir a saúde suplementar ela vai tratar a doença que essa paciente tem intitulada de gigantomastia então essa linha é muito difícil de você provar por isso que grande parte das pacientes que vão mesmo com todos os laudos adequados chega na saúde suplementar e é negado porque a saúde suplementar ela entende como sendo isso uma cirurgia estética porque é muito difícil você provar que exclusivamente o volume da mama dela é a principal causadora do desconforto da coluna isso vai ser muito difícil de ser provado e a gente sabe que a saúde suplementar ela precisa de exames de imagem então ela teria não só o meu relatório médico ou o relatório do ortopedista ela vai querer um exame de imagem mostrando que aquela paciente tenha um desvio de coluna causado pela gigantomastia ou pela mama grande no caso das pacientes que estão naquela linha tênue do volume muito grande para o volume grande eu acho que a cobertura da saúde suplementar é complicada mas eu acho extremamente importante nós termos projetos de lei que facilitem essa cobertura como nós temos alguns projetos nos casos de pacientes para reconstrução mamária de câncer de mama nós temos projetos de lei que garante o acesso dessa paciente a reconstrução imediato e tardia para poder ter acesso tanto no SUS como na saúde suplementar eu ia fazer essa pergunta também doutor Marcelo é a alerje como uma casa legislativa de que forma que ela pode colaborar nesse sentido quais projetos de leis e políticas públicas que você acha que são importantes nesse sentido e que faltam na sua opinião do ponto de vista da gigantomastia é garantir tentar garantir o acesso à gigantomastia ao tratamento dessa patologia tanto do ponto de vista de saúde suplementar como de SUS óbvio que doutor Walter falou perfeitamente é uma das poucas situações que o caminho do SUS é mais fácil do que o caminho da saúde suplementar é uma das poucas situações porque essa paciente vai passar no posto de saúde o posto de saúde vai encaminhar para a equipe de cirurgia plástica que vai avaliar e vai fazer a cirurgia óbvio que a fila é grande a fila é grande mas ela é mais fácil do que na saúde suplementar na saúde suplementar ela vai ter um longo trajeto pela frente com grandes chances de negativa e de ter que judicializar eu acho que a hora que eu tenho leis projetos de lei que facilitem esse caminho na saúde suplementar eu acho que é importante tá certo doutor Matheus se você puder desenhar pra gente também então aí pra quem tá nos assistindo e talvez tem interesse em fazer a cirurgia qual o caminho que a mulher deve percorrer tanto antes né e ali na cirurgia em si e depois pós-operatório qual seria essa cronologia que a mulher deve seguir bom como a gente já falou um pouco no começo na verdade o caminho ele não é tão importante mas ela vai acabar passando por todos os profissionais então se ela já tem um ginecologista que a acompanhe talvez seja a primeira pessoa com quem ela possa conversar sobre o assunto sobre os incômodos que essa mama traz a ela e com isso ter uma indicação ou pro cirurgião plástico ou pro mastologista pra começar a dar esses passos na investigação quando a gente tá falando da saúde suplementar na saúde pública é importante também a paciente também faz seu acompanhamento conversar com o ginecologista que a acompanha pra que talvez possa surgir esse encaminhamento e aí o que a gente sempre fala é tentar um serviço onde tem a formação de cirurgiões plásticos porque acaba sendo um caminho mais fácil e mais ágil pra que essa cirurgia acabe ocorrendo em tempo mais ágil mas como o doutor Marcelo falou não é uma cirurgia que saia muito rápido mas na saúde pública ela acaba sendo menos burocrática do que na saúde suplementar mas esse caminho de precisar de avaliações psicológicas avaliações ortopédicas do mastro do próprio cirurgião plástico ele é um caminho a ter que ser percorrido pra que então a gente possa pleitear junto a saúde suplementar a cobertura dessa cirurgia pra essa paciente tá certo muito obrigada pela participação de vocês infelizmente o nosso tempo já acabou o nosso programa já chegou ao fim mas se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje é só acessar o nosso canal no Youtube e nos seguir nas redes sociais TV Alerje o canal do povo até a próxima o nosso programa Obrigado.